O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, todos os dias nós estamos juntos com o Programa Encontro com Cristo recebendo as graças de Jesus misericordioso e a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres para que nós possamos viver a vida com a alegria de Deus e receber as suas bênçãos como nós vemos neste testemunho Eu estou frequentando há dois meses aqui, fiz oração com um grupo de oração pedi uma bênção para o meu filho que estava desempregado desde dezembro ele já está em dois projetos, graças a Deus e minha filha a semana retrasada apareceu nódulos e graças a Deus não deu nada, 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 nada Quando nós cremos no amor de Deus, cremos também nas suas bênçãos Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e eu estou esperando a sua visita Venha participar de uma de nossas missas, rezar na Capela de Nossa Senhora dos Prazeres Ligue para este número para saber as missas que eu estarei celebrando Santo Isidoro de Sevilha nos diz Se permaneceres no bem, a tristeza se afastará de ti Rezemos com estas palavras a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Algumas vezes seremos surpreendidos pelo medo, decepção Dando-nos a impressão que desistir é a melhor solução Outras vezes vamos estar no fundo do poço sem ver luz alguma Não importa qual seja a situação do nosso problema Mas nós temos que aprender Temos um Deus incrível e rico em misericórdia Para nos amparar em todos os momentos da nossa vida Lá em Hebreus 4,16 está escrito Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça Afim de alcançar misericórdia E achar a graça de um auxílio oportuno Fale para Deus sobre as suas necessidades Peça luz para guiar os seus passos Clame por sabedoria para decidir melhor os fatos da sua vida Peça restauração Ele está sempre pronto para nos receber Porque nossas vidas estão em suas mãos amorosas Abandone-se nas mãos de Jesus E deixe que Ele faça um milagre em sua vida Acredite, a vontade de Deus é estar ligado a você Trazendo para você a vida prometida em abundância Quando fazemos tudo o que está a nosso alcance Não há razão para o medo Mas nós somos invadidos pela coragem Que é justamente uma nova liberdade Aonde nós experimentamos Cristo Nos conduzindo, nos iluminando Lembre-se, neste domingo eu vou estar esperando você Aqui na Rede Vida, às 5 horas da tarde, 17 horas Com o programa Encontro com Cristo Fique comigo Como são belos os pés do mensageiro No dia 6 de dezembro de 1978 No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Eu fui ordenado sacerdote Pela imposição das mãos do Bispo Dom Mauro Morelli É um dia maravilhoso para todo padre A sua ordenação sacerdotal Por isso eu peço para você a sua oração E eu convido você a participar da missa de ação de graças Da minha ordenação 36 anos servindo a palavra de Deus Dia 6 de dezembro, às 19 horas No Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra, São Paulo Você é o meu convidado especial E é muito fácil chegar em Itapecirica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela Estrada de Itapecirica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Você que vem pela Ayanguera Bandeirantes, Castelo Branco Imigrantes ou Raposo Tavares Venha pelo Rodanel Mário Covas Entre na BR-116 Regis Bittencourt E siga as placas Itapecirica da Serra As pessoas constantemente me perguntam Quem patrocina o programa Encontro com Cristo E a minha resposta é uma só Todos aqueles que são ajudados pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então ajude-nos a manter no ar o programa Encontro com Cristo Com quanto você puder colaborar Associe-se, é muito fácil De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ou colabore espontaneamente neste banco Dirija-se a qualquer agência do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 E Tapecerica da Serra São Paulo Deus abençoe a você A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia E com os seus pedidos de oração Vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas Se você se encontra nesta situação Ou tem parentes e amigos Lembre-se Tudo é possível ao que crê Coloque a mão no peito E sinta os raios da Divina Misericórdia Tocando em sua vida Oremos Jesus Misericordioso Afasta Toda dependência do álcool E qualquer outra droga Dando cura Para todos os que se encontram Nesta escravidão Ou estão sendo colocados Nesta corrente de oração Envia os teus anjos Protegendo e libertando Os dependentes De qualquer tipo de droga Enchendo-os Com o poder do Espírito Santo Amém E agora Com fé Vamos entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos Diante Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra E vamos agora Pedir com a sua Intercessão A benção Da água Deus maravilhoso E Deus bendito Eu quero agora Pedir Em nome de Jesus Que esta água Possa ser Abençoada Recebendo A eficácia Para libertar Todos aqueles Que são Dependentes Do álcool E das drogas Dai A todos aqueles Que beberem Desta água Também A alegria E a força Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E agora com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Eu Padre Alberto Gambarini Quero convidar você Meu filho e minha filha A ler E ver milagres Acontecendo Com o meu livro O Tempo dos Milagres Você vai conhecer Primeiro os milagres Da Bíblia E depois os milagres Na história Da igreja Como o sangue liquefeito De São Genaro E São Pantaleão O milagre de São Copertino O santo voador O milagre da perna Reimplantada Em Saragossa Os milagres Do Padre Pio O milagre da cura De Aides De São Luíde Escrozop E tantos outros Milagres Maravilhosos Que irão Despertar A sua fé Adquira o seu Nas melhores livrarias Perto de você Ou ligue de segunda A sexta Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 0 Operadora 11 4667 4353 Ou pela nossa loja virtual www.encontrocomcristo.org.br Adquira também nas livrarias Cultura e Saraiva Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra O Padre Alberto Gambarini Sobre um O Padre Alberto Gambarini 2 5667 O Padre Alberto Gambarini 2 3255 5667 4667 8668